Os carros voadores já são realidade e inclusive já estão ganhando os céus? Calma, eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Meu nome não é Frank e eu vou te contar essa história. Vem comigo? Bom, antes de começar esse vídeo, obviamente, eu já queria te pedir pra se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like. Ah, aproveite e já comente também qual o vídeo que você gostaria que a gente falasse. Pois é, carro voador já é uma realidade. E o que está mais próximo de ganhar os céus de forma definitiva é o da empresa eslovaca, Klein Vision, que acredite, já fez mais de 142 aterrissagens. Inclusive, já fez um voo intermunicipal. No passado, muita gente sonhava com esses carros do futuro. Porém, com a evolução da tecnologia, muitas coisas estão sendo possíveis a qualquer tipo de pessoa. Por exemplo, eu acredito que o meu avô não sonhava que o neto dele hoje estaria criando conteúdos como se ele tivesse uma televisão. E assim tem sido muitas áreas das nossas vidas, com agora carros voadores, casas cada dia mais inteligentes e a nossa vida cada vez mais automatizada. Falta muito pouco para o carro voador sair do papel, como por exemplo, a homologação. Isso é uma questão burocrática, demorada e que envolve muito dinheiro. O fabricante do modelo busca investidores para que esse sonho torne realidade e cópias desse carro possam ser comercializadas. Imagine você pegando o Uber de São Paulo para o Rio de Janeiro. De repente, o carro começa a acelerar, sei lá, 200, 300 km por hora. Começam a aparecer as asas. Zaz! O carro levanta voo em plena rodovia. Isso economizaria bastante tempo e aquele estresse infernal do trânsito. Mas fala a verdade, isso seria fantástico e surreal. E esse foi o vídeo de hoje, espero, do fundo do meu coração, que você tenha gostado. E se gostou, já sabe, né? Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum super vídeo como esse. Meu nome não é franque. Te vejo no próximo. Tchau!